Musiquinha! Oi! Tudo bem, meu querido? Oi, gente! Ai, a camiseta dele! A camiseta dele! Eu estou temático! Ai, Arthur, você gosta de terror, né, amigo? Eu gosto bastante, bastante! E assim, decidi levar a tia pra dar um rolezinho. Nada como ter amigos, não é mesmo? Nada como ter amigos, nada como ter amigos. A gente foi dar um rolê num lugar que eu quero saber depois que você assistiu o VT, se você tem coragem de ir com a gente, assim. Você me fala. A tia passou medo? Eu acho que eu passei mais medo que a tia, sendo bem honesto. É mesmo, Arthur? Pra ser bem sincero, eu levei cada susto, cada susto, pra quem gosta de terror, é um prato cheio. Então vamos, mas eu dou minha opinião. Beleza! Fala, programa mulheres! Hoje eu fiz a tia perder a novela. É verdade, porque já está à noite. O que você quer comigo? Vamos dar um rolê? Ah, vamos! Você me convidou, eu vim, né? Você sabe, eu convidei a tia, Regina, pra dar um rolê aqui, sabe? Pela cidade de São Paulo, pra conhecer um lugar super gostoso. Ah, é prazível? Super, tia, um lugar leve. Eu tô achando um pouco escuro. É porque tá à noite, né, tia? É, mas o lugar... Você acha? Não, eu trouxe você pra um passeio assim, sabe quando você vai ter uma noite tranquila? Ah, eu gosto. Aí você vai voltar pra casa leve, relaxar... Jantar? É o manicômio. O quê? O manicômio. Mané? Manicômio. Manicô... Manicômio? É... Manicômio não... Assombrado. O nome dele é Abaddon. E a gente tá na frente dele agora. Você tá pronta pra encarar? Abaddon 448. É, esse é o número dele. É o número. Eu tô pronta. Você tá pronta? Você tem medo, tia? Eu tenho medo, mas eu gosto das coisas de terror. De terror? É, eu gosto de ver os filmes. Eu nunca passei por nada, a não ser a coisa mais terrorífica que eu passei na minha vida. O quê? É pagar a conta. Ah, o boleto, né? É, o boleto é horroroso. É, talvez o susto aqui pode ser tão forte quanto um boleto muito caro. Um boleto atrasado. É. Eu acho que você vai se assustar. Mas assim, você quer desistir? Você tá aqui na frente, você pode desistir ainda. Deixa eu pensar. Não. Não? Ah, então bora lá, gente. Ah, eu quero. Vem aqui. Vem, tia. É escuro, né? Abaddon. Vem, vem, vem. Abaddon. Sejam bem-vindos a... Ai, chegamos, tia. Você vê, né? Abaddon. 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 Eu acho que não pode falar muitas vezes. Falam que se repetir muitas vezes é perigoso também esse nome. Ah, é? É. Se você fala quatro vezes abaddon, abaddon, abaddon. Não, é, abaddon pode. A luz começa a piscar. Tia, eu acho que eu não vou. Eu vou desistir. Abaddon. Eu vou embora. Abaddon. Eu vou embora, tia. Não, vem. Você quis me trazer. Vamos. Abaddon. Você tá se vingando agora? Não, eu vamo. Gente, eu vou embora. Eu quero curtir. Olha isso, gente. Olha, parece a entrada lá do clube Cartola que eu ia dançar. Tinha um escadão assim. Eu acho que não pagaram a conta de luz aqui. É, eu acho que não. Acho que não pagaram. Mas eu não sei se é bom. Ai, que é que vai? É o rapaz da porta. É o porteiro. Eu assustei. Pelo amor de Deus. Eu assustei. Vai, Heitor. Não, tia. Vamos, Heitor. Tia. Acho que aqui é recepção, tia. Será que tem um banheiro? Vamos entrar? Ah, eu acho que tem um banheiro aqui. Mas não sei se funciona. A situação dessa pia. Segura pra mim, Heitor. Tia, não pode ir no banheiro. Tia, olha o que tá escrito nesse banheiro, pelo amor de Deus. Heitor. Tia, você tá presa. A turma errou. Ah, o... Por quê? Ai, tá tudo pro lado? Tudo no chão. Tia, o que tem isso aí, Du? Ah, uma camisa. Tem um casaco? Ai, que lindo. Ai, eu vou usar que eu tô com o filho. Ai, tá na moda. Mas que banha comprida. Banha comprida. Tia, eu acho melhor você não colocar isso. Olha que graça, Heitor. Você não sabe a procedência. Banha comprida. Tia, não é. Olha. Você quer que eu te mostre pra que que é isso? Oi. Tia. É? Achei que tá presa. Ah, mas que por que você tá preso? Abre aqui, tia. Gente, você é o responsável? Tem um responsável. Você é um dos responsáveis? Depende, porque posso ser. Você é o Cadu? Sou o Cadu, prazer. Cadu, explica pra gente, então, o que exatamente é isso que está acontecendo aqui. Bom, aqui é uma experiência de terror, de horror. E a tia está se preparando pra ela. Eu já tô preparada. Pode me tirar. Não tá não. Vamos tirar. Vamos tirar ela agora? Vamos tirar essa saída. Tira ou não tira? Tira, né? Tira, tira. Ai, tia, pelo amor de Deus. Tira essa sua jaqueta branca. Deixa eu te ajudar, tia. Eu ganhei esse casaco, viu? Gostou, tia? Dorinho. Gente, a tia realmente está com muito mais coragem do que eu. É sério. Não é mentira, tá? Eu tô achando bacanudo. Bora lá, então? Tutu, agora que ela virou um interno, né? Agora o pessoal é um interno, você também virou um interno. Ah, então entrou? Ela vai conhecer outros internos. Tem uma turma aí? Vários. Ai, meu Deus. Mas eles são legais e bonzinhos? A gente vai conhecer. Ai, vamos lá, então, tia. Vamos lá, né? Será que tem pico? Acho que não. Vai jogar lá, vai. Talvez ter um xadrez, talvez. Tia. Ai, então é agora. Acho que tem que descer, abrir aqui pra descer. Não vou, Cadu. Eu não vou descer, Cadu. Tem alguém aí? Quem tá aí? É um porteiro. Tia, você vai na frente? Ai, amor, senhora, como vai? Pelo amor de... Obrigada. Quem é essa? A gente desce? Ela tá com o seu graveto. É pra descer? Vamos, vamos descer. Vamos descer. Eu não vou, eu não vou, eu vou desistir. Não, é jovem, é legal, é legal, é legal. Pelo amor de Deus, gente. Legal, você viu a cara da bolsa? Olha o tamanho dessa escada. Você viu que ela recebeu a gente com uma vela ali. Apaga. Você viu que ela recebeu a gente com uma cara tão boa. Ela é muito simpática. Ela é sapa. Ai, ela tá ali. Ai, a moça tá lá. Oi, moça. Que isso? Pelo amor de Deus. O que está acontecendo aqui? Tem tortinho, tem um, tem um caderno. Não se preocupa, não se preocupa. Ele vai levantar? Não, não é nada. Ela tá ali só deitada, descansando. Mesmo? Descansando. Mesmo? Mas acho que ele bateu a testa, seu moço. Ele tá aqui. Para de perturbar o homem. Ah, ele tava falando também. Para, você não sabe com quem ele tava falando. Ele tava escrevendo alguma coisa. Vamos embora daqui? Tchau, viu? Adorei. Vamos embora. Eu não aguento mais. Eu tô muito assustado. Ai, eu achei muito gracioso esse local. Aqui começa aqui o tour. É só o começo? Aqui é o tour, é. Pode andar aqui, oiá? Sim? A gente pode. A gente vai pra lá, na verdade. Pra lá? Aí não pode. Ela tá se aproximando. Mas ela vai passar. A gente quer falar que ela é a nossa guia. Ela é o expert em amor. Ela sabe tudo sobre ela. Ai, eu achei ela uma graça. A gente tem que seguir? Vamos seguir. Ela tem uma cara tão boa. Aquela cara daquela picha que gosta da gente. Tia, eu não tô confiando muito nela. Ei, Thor. Eu não sou tão velha que nem você no lado. Olha, desaforata. Vamos pegar o trem. O trem? Mas aqui não tem que parar a câmera, não. Não? Ih, Regina. Aqui a gente vai ter que parar, então, gente. Se liga agora, o negócio vai engrossar. Não pode ir com câmeras? Não pode? Não, eu não gosto de câmeras. Tira. E ela tá ficando brava. Ela vai atacar a gente. Não, a gente vai. A câmera vai. Tchau. Tchau, gente. Então, daqui a pouco a gente fala. Daqui a pouco a gente conversa, tá bom? Ai, Thor! Você viu? Para, corre, Thor. Corre! Corre! E aí, Thor! Hector! Gente, tia do céu. Ai, Thor. Tia, por que eu inventei um negócio desse? Mas olha, eu vou te falar. Vamos no meu coração, você é? Eu vi. Mas eu gostei, eu quero de novo. Vamos de novo, de novo, de novo. Não, o que de novo? Não, não, não. Aliás, tive uma ideia. Qual? Eu topo de novo. Vamos, então? Mas com uma condição. Qual? Regina Valpato! Você tem que vir com a gente. Será que ela topa? Eu acho que topa, será? Você tem que ir lá. E aí? Você topa? Você topa? Topa ou não topa? Fala pra gente. Tchau, gente. Um beijo e boa diversão pra todos. Pai, vamos embora daqui. Ah! Vamos, 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 vamos. Já mais. Vamos, rei. Você que é você ficou com medo? Imagina. Você ficou com medo? Fiquei. Já mais. E o pessoal de casa, pra explicar, né? A tia, a tia foi contratada, pelo visto. Pra explicar pro pessoal de casa, que assim, são várias salas. E a gente só conseguiu, é claro, mostrar uma, porque senão perde a graça. Se você mostrar tudo. E é tudo escuro, porque pra gravar tem que estar claro. É tudo escuro, são várias salas, cada sala tem matemática, em algumas tem alguns desafios que você precisa descobrir uma senha, pra abrir uma porta, apertar um botão, sentar não sei aonde. E assim, dá muito susto. Muito, muito susto. Então assim, pra galera que curte terror, vale a pena. É grande, né? É cerca de meia hora esse curto. Então ele é grande. Porque a gente tá acostumado com aqueles labirintos, que tem parque de diversão, que normalmente dura ali seus seis, sete, no máximo dez minutinhos. Exato. Não, menina. Trinta minutinhos, com vários sustos garantidos. Arthur. E aquela que eu mostrei é só a primeira sala. Só pra gente entender o mistério. Muito bem feito, eu achei. Muito, muito bem feito. Muito bem feito. Então vale a pena. Fica a dica aí pra quem curte. Pra quem gosta. É, pra quem gosta de terror, né? Fica a dica. Fica a dica. Manda as crianças. Manda as crianças, porque vai, adolescente, gostoso, vai lá passear. Não é? Não é? E o Instagram, como é que faz? Ah, então é só colocar no Instagram que você encontra, arroba Abadon SP, de São Paulo, e tem o site também, www.abadon.com.br. E lá você consegue ver direitinho também, porque você tem que assinar, que você tá, que você realmente... Ah, pra não ter um peripaque lá, amiga. Exato. Pra ficar tudo certinho. O que quer dizer Abadon? É, Abadon. Menina, tem uma lenda sobre Abadon, na verdade. É uma entidade, enfim, tem toda uma... Tudo tem um porquê. Tem tudo um porquê. Eu não iria. Quem gosta, eu acho que vai se divertir, vale o tempo, porque é muito bem feito. O Danilo, nosso produtor, tem uma hora que ele levou o trupicão, menina, de sair correndo. Sabe quando você sai correndo desesperado? De susto! De susto! De susto! Eu me assustei com câmera uma hora. Nossa, foi divertidíssimo. Não, a hora que você falou, põe a mão no meu coração, é porque tava disparado mesmo. Tava! E a tia, a tia, gente, mil vezes mais corajosa que eu. Tanto que teve uma hora que eu tava embaixo do sovaco da tia. De tanto mesmo que eu tava. E ela falou, olha que pra ficar debaixo do meu sovaco, tem que ter coragem. Tem que ter motivo. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem.